Ora, a segunda parte de livros que eu li em abril, se ainda foi isto tudo, mas alguns destes livros são muito fáceis de ler. Vou começar por aquilo que não mexeu as medidas e que se eu soubesse que ele era assim, se calhar tinha pensado duas vezes antes de o comprar. O The Nature of Middle Earth, editado por Carl F. Ostinger, que é sobre textos do Tolkien. A minha parte, quando li Nature of Middle Earth, eu estava à espera de coisas mais sobre natureza, mas, sei lá, as árvores, geografia, coisas mais nesse género, que poderia ter aparecido, mas não foi nisso que se focou este autor. Este autor se focou noutras coisas, como uma medição dos anos é feita em relação, por exemplo, para os elfos. Ou então, um ano para os humanos é uma coisa, um ano para... complicado. Um bocadinho demais para... não, não é para mim. Definitivamente não é para mim. Algumas das coisas que estão aqui não deixam de ser interessantes. E não deixa de ser interessante, por um lado, perceber como o Tolkien pensou sobre estas relações todas. Portanto, se o mundo girava à volta... se a Terra Média, supostamente, girava à volta de um Sol, e se isso estava de acordo com... a nível científico, com aquilo que eles tinham criado na mitologia, e se sim, quantas voltas é que ele dava... Pronto, quantas assim nestes anos. São coisas interessantes, mas se calhar devia ter lido outras coisas da History of Middle Earth primeiro do que este. Porque este é mesmo para o lado avançado dos estudos do Tolkien. E não, não foi assim tão interessante de ler algumas destes coisas. Talvez numa outra fase seja mais interessante nesta altura, nem por isso. Depois... Comecei a ler esta série do Garth Nicks. É o The Keys to the Kingdom. E este é o primeiro livro, o Mr. Monday. Estou a gostar bastante de ler. Como é que eu vou explicar este... este livro? É um livro infantil juvenil, que de certa maneira... De certa maneira... A maneira como está escrito fez-me lembrar um bocadinho... Mais do que a escrita do Garth Nicks, mas também é a primeira vez que eu estou a ler um livro juvenil, ou mais juvenil do autor. Fiz-me lembrar a escrita do... A mistura de Neil Gaiman e Terry Pratchett. De maneira como brinca com conceitos e com palavras. Porque eu tenho que fazer ressalva que o que eu conheço do Garth Nicks é essencialmente da série Abhorsten. E pronto, que é ligeiramente diferente. A temática é ligeiramente diferente. E lá está. Este livro e tema acaba por se calhar ajudar nesta coisa de brincar com conceitos e brincar com palavras. A nossa personagem principal é o Arthur Penhaligon. Penhaligon. Isto é difícil de dizer. Existem algumas semelhanças com... Semelhanças? Não. Não é bem semelhanças. Existem algumas referências que estão ligadas a mitos arturianos. Mas é mais do que isso. É mais do que isso. Sim, o Arthur é o escolhido. Ao longo dos livros que já devemos perceber. Quer dizer, ao longo dos livros percebemos algumas coisas, outras temos que continuar a ler para perceber. Todos os dias, que não é necessariamente porque a ação não se passa só num dia. É uma coisa que eu tinha dúvida antes de ler. Ele vai ter que arranjar as chaves. Por isso que eu ia chamar-se aqui de The Kingdom. As chaves que cada um dos... destas personagens, que é o Mr. Monday. Vai ter que ficar com as chaves de cada um deles. Porque as histórias estão muito interessantes. Porque todas as histórias estão ligadas com o tempo. E foi uma coisa que ao início, não estava a perceber muito bem, mas à medida que foi passando, fui percebendo. vários tipos de tempo. Está muito interessante. Estou... Provavelmente é que tudo aquilo que eu disse não é muito coerente para quem nunca ouviu falar do livro. Ou para quem nunca ouviu o livro. Mas isto não consigo explicar melhor. Gostei e é para continuar a ler. De mangás. Li. Seven Days, Monday, Thursday. E Seven Days, Friday, Sunday. Este é um mangá japonês. Porquê que eu queria ler estes dois volumes? Porque eu comecei a ver o filme. Existem dois filmes. Exatamente como existem dois volumes. Já li o primeiro. Falta-me ver o segundo. Mas, entretanto, quis ler o mangá antes de terminar. Portanto, existe uma personagem neste livro que todas as semanas sai com alguém diferente. Começa na segunda e normalmente acaba domingo. E há um dia que um molano mais velho o convida, portanto, se ele não quer sair com ele. Portanto, é isto que nós vamos acompanhar. É a semana em que eles saem juntos. É um livro levezinho. Que eu gostei de ler. Mas sem ser assim nada de extraordinário. Outro. Na série de... Me fala quer ver séries ou filmes. E depois vai ler o mangá que eles inspiram. More Than Words. Volume 1 e volume 2. Este é ligeiramente diferente de outros mangás que eu tenho lido. Uma parte dos mangás que eu tenho lido são... BL. Boy's Love. Este, em parte, também é, mas a personagem principal é uma personagem feminina. Portanto, é um... São três amigos. Basicamente acabamos por ver a relação entre os dois rapazes, mas pelos olhos de uma amiga. E depois, obviamente, dramas e vida e coisas a acontecerem. Existe uma continuação que eu pegasse foi escrita antes e que eu eventualmente quero ler. Até porque a série que eu quero ver é uma adaptação dos dois mangás. Portanto, tenho que ler antes de... Quer dizer, ter ter não tenho que ler, mas eu quero fazer isso. Depois li este pequeno livro que é... Now Go on Grief and Studio Ghibli, de Carl Thomas Smith. É um livro sobre... Grief. Esqueci-me sempre como é que se diz. Em português. Pesar. Luto. E como é que isso está presente em alguns dos filmes do Studio Ghibli. É um livro muito interessante. Que eu gostei de ler. E que já recomendei. Algumas de coisas. Eu ainda não vi todos os filmes que são mencionados aqui. Relativamente poucos. É avisar que se alguém quiser ler este livro, convém já ter lido os filmes. Somente se não gostam de despoilar. E por último. Li o Grand Master of Demonic Cultivation. Que é... Era uma web novel. RDA. E que foi... Que está a ser publicada... Ou não. Mas já acabou de ser publicada. Portanto. É uma web novel chinesa. E que está a ser publicada em inglês. Portanto. Com uma tradução oficial. Não sei o quê. Estas edições por acaso estão engraçadas. Porque... Tem... Ilustrações. Isto... Como é que eu ia explicar a história deste... Deste... Livro. É fantasia. É histórico. Supostamente é romance também. Supostamente é romance também. E supostamente também é boy's love. Tem um problema. Tem um problema que não é problema. Quem cai de paraquedas nesta história ao início pode não perceber grande coisa. Eu como já comecei a ver a série. Que é o The Untamed. Como já vi... Vários memes. Sobre... Sobre a história. Eu nunca ia aqui de paraquedas completamente. Aliás. Eu estou bastante entusiasmada por continuar a ler isto. Estou a esperar que só que os livros me cheguem para o fazer. Mas é... Acabo por ser difícil de explicar sobre o que é que é a história. Pode ser que mais para a frente eu consiga explicar. Por agora vou dizer que estou a gostar. É uma mistura... É um livro que tenho competentes de fantasia. Diferente. Da... Da uma parte das coisas de fantasia que eu tenho lido. E por isso está a ser uma leitura interessante. É uma leitura muito fácil de fazer. Gostar dos livros para serem grandes. Leiam-se muito bem. Não me apetece a mais nada. Leia assim coisas leves. E foram estes os livros que eu li durante o mês de Abril. Já leram algum deles? Ficaram curiosos com algum? Digam nos comentários. E até ao próximo vídeo. Gente e Pérez. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí